Show! A gente tem algumas formas de quebrar a objeção. No meu livro, ou no The Map, eu ensino oito formas, oito objeções clássicas que você sempre enfrenta em qualquer tipo de venda que você vai fazer. Se você vende, você é um produtor, você vende um infoproduto, a primeira objeção que você vai lhe dar é, isso não funciona. Qualquer coisa, se você for vender sapato ortopédico, as pessoas vão pensar, ah, mas será que isso funciona mesmo? Será que é só propaganda? Será que funciona? Essa é a primeira objeção. É a primeira coisa que você tem que provar que o seu produto funciona. E como que você faz isso? Mostrando casos de alunos. Por isso que eu digo, a melhor copy que você pode fazer é do seu próprio cliente vendendo pra você. Porque ele é um cliente, ele não é você. Uma coisa é você falar, igual eu vejo algumas pessoas falando, ah, meu produto é incrível. Ah, você tá falando incrível porque ela é seu, óbvio, né? Agora, um cliente seu que pagou, que foi lá, pegou o seu produto e fala, o produto é incrível, é outro, é outra coisa, tá? É diferente. É a mesma coisa como uma autoridade, ela vai construir, ah, eu sou o cara, eu sou o melhor cara de marketing digital. Ele mesmo falando dele é uma coisa. Agora, segundo a Forbes, ele é o melhor cara do marketing digital. É outra coisa. É uma pessoa falando dele, não ele mesmo falando dele. Então, a primeira objeção que você vai lhe dar é, isso não funciona. A segunda objeção é, não confio no vendedor, né? Se você tá, talvez, pensando em comprar um curso meu, você fala, ah, mas será que o Samuel tem autoridade nisso? Será que o Samuel realmente entende de Instagram? Tem um Instagram com um milhão e meio de seguidores? Como que é? E aí, a gente vai quebrar essa objeção como o quê? Com autoridade, mostrando a relevância, o porquê eu sou relevante pra te ensinar o que eu posso te ensinar. Então, uma segunda objeção aí é, não confio no vendedor. Uma terceira objeção, isso não funciona pra mim. A pessoa pode falar, tá bom, isso até funciona. Eu confio nesse vendedor, mas pra mim, normalmente, não é. Eu sou mais, eu sou um caso mais complicado. Todo mundo tem baixa autoestima de achar que funciona pra todo mundo, menos pra ele. E aí, como que você mata essa objeção? Com casos extremos. O que que seria? Pô, assim, igual lá, né? Levei num evento meu, um menino de 17 anos tá ganhando dinheiro com a internet. Se o cara falasse, um menino de 17 anos tá ganhando dinheiro com a internet, imagina eu que tenho 30 anos, 40 anos e 50 anos, tem capacidade de ganhar dinheiro com a internet também. Ou uma senhora de 63 anos tá ganhando dinheiro com a internet. Ou seja, casos extremos mostram, quebram essas objeções. Ou o caso da pessoa que tava no, como que é, no buraco e conseguiu reerguer. É um caso extremo também, Leandro Dudu. Então, o cara pensa, se o cara que tava no buraco conseguiu, imagina esse cara aí que tá, imagina eu que tô de boa e quero só dar um salto de performance ou melhor aí nisso aí. Então, três objeções aí de presente pra você, quer saber mais, compra o meu livro.